Eu falei! Faça um silêncio, senão eu vou chamar a... Que lugar é esse, hein? O quê? Você fez tudo isso? Ah, eu pensei que já que eu vou ficar aqui, posso deixar pelo menos habitável. Bolo de banha? Se você fizer bolo de banha todo dia cedo, Lulinha, você pode fazer tudo o que você quiser. A colher da etiqueta diz pra comer como um cavalheiro. Um cavalheiro! Me observe, manezão. Um cavalheiro come desse jeito. Santo linguado, ele é capaz de aprender. Eu posso moldá-lo, posso apertar esse monte de argila até se tornar culto e sofisticado. Eu vou fazer de você o colega de casa mais tolerável de todos os tempos. Você será a minha obra-prima como colega. Mais bolo de banha, por favor. O quê? Ei, vocês têm que olhar pra mim. Agora eu vou impressionar os impressionáveis com... A dança interpretativa. Minha vez! Como assim? Quem diria que o Patrick podia dançar como um anjo? O Patrick é elegante! O Patrick é elegante! O Patrick é elegante! Você é um Lula Molusco melhor que o próprio Lula Molusco. É mesmo? É mesmo? É mesmo? Para de fazer esses barulhos! Esses barulhos são meus! Eu amo o seu tijolo! Eu amo o seu tijolo! Eu amo o seu tijolo! Lula Molusco, seu cabeça louca! Olha o que você fez com a minha casa linda! Acho que eu vou lá fora brincar com o meu melhor amigo, Pop Esponja! É, vai fazer isso. Enquanto eu tiro uma patissoneta. O que esses lertinhos estão aprontando agora? Eu disse que você seria um ótimo Patrick, Lula Molusco. Fala embaixo, vocês dois! Ei, Patrick, olha a cabeça! Eu! Na cara! Eu mandei vocês falarem baixo, senão eu vou chamar a... Lama! Na poça! Ele é o Patrick de novo! Finalmente! Lama Molusco! Olha! É a casa nova que eu pedi! Chega de Patrick! É a casa nova que eu pedi! Mua! Mua! Mua!